Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Como Comprar Natura Online no seu canal da revendedora Grazi Cosméticos, consultora digital Natura e hoje eu vim mostrar para vocês três tipos de promoções rodando ao mesmo tempo você pode aproveitar as três, você pode aproveitar uma ou outra também se preferir então são elas, se inscreve no canal e já deixa seu like combinado, muito obrigada mais de 400 produtos com até 60% off, esses produtos eles mudam todo dia e vai até o final de novembro que é o Natura Friday que é baseado nos descontos da Black Friday o segundo é pague metade do preço na compra acima de 149 reais ou seja, você vai ter um desconto automático na sua compra acima de 149 reais aproveite para garantir aqueles produtos que você já estava de olho, não estava na promoção aqui você vai pagar metade do preço dele, mas também é para os produtos linkados nesse link aqui da instrução então tá na descrição do vídeo, e se você baixar o app exclusivo da Natura, escolher o Grazi Cosméticos né, o Grazi Cosméticos é sempre esse logo preto e branco aqui, tá, parece uma asinha de anjo ou borboleta, tem gente que já falou que é borboleta comprar pelo nosso app ficou ainda mais fácil e aproveite benefícios exclusivos agora eu vou mostrar cada um para vocês nesse link Natura Friday que eu vou deixar aqui na descrição ele tem mais de 400 produtos com até 60% off então todo dia muda, todo dia tem produto diferente aqui na promoção, tá então vale a pena dar uma olhadinha diariamente ainda continua o apontador, o óleo pré-lavagem entrou o condicionador, ele é muito bom esse condicionador, viu gente a esse daqui que também vende demais, é uma ótima lembrancinha aí para o porteiro para o pessoal que você precisa agradecer por esse ano que quebrou mesmo o seu galho que fez o diferencial nesses dias difíceis que foram 2020 também, polpa hidratante para mãos também é o mais requisitado empresa compra de 50, de 60 para dar para todos os funcionários porque realmente reconhecer quem ajudou a gente faz toda a diferença o CC Queen continua com 50%, os pincéis também tem vídeo falando deles e os óleos trifásicos entrou também o condicionador curvas que não estava o pó sol também agora está em promoção e o néctar hidratante também quase metade do preço ok? Então essa é a promoção do link Natura Friday todo dia muda, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo por dia para vocês esse é o link do pague metade do preço nas compras acima de R$149 antes era por item, agora é por valor então nas compras acima de R$69, 30% off e na compra acima de R$99, 40% off e na compra de R$150, 50% off também é válido para os produtos que estão com essa tarde já progressiva até 50% off tá? Então vale muito a pena olha só quem está aqui que a gente ama, ama de paixão e vale muito a pena tem Natura Mamã e Bebê também então se você tem alguma mamãe aí para presentear nessa época tão importante, né? que é da vida da pessoa e as pessoas amam mamãe e bebê olha a colônia relaxante ela vai ficar pela metade do preço se você comprar acima de R$140 eu vou colocar alguns itens aleatórios aqui para mostrar para vocês como o desconto vai funcionando direto no carrinho o amêndoas doce também é maravilhoso então olha só, já fui colocando já deu R$150 então a água de colônia vai ficar pela metade do preço R$36,45 o desodorante de biografia Inspire vai ficar por R$62,45 e o óleo de amêndoa, gente R$37,45 esse pedido eu vou ter que fechar porque é muito pomposo muito maravilhoso ou seja, eu tive mais de 50% de desconto um desconto de R$139 eu vou pagar só R$136 e é muito fácil é direto no carrinho se você tiver alguma dificuldade me escreve o pessoal está me escrevendo a gente está conseguindo sanar esses problemas que estão tendo então vale muito a pena eu uso o cupom DOTS você pode usar também o cupom GRAZICOSMETICOS que vai te dar mais 5% ou 10% dependendo da sua compra então vale muito a pena usar esses cupons para você ter mais vantagens ainda na sua compra então eu já agradeço muito o seu like já agradeço muito a sua inscrição e eu espero vocês no próximo vídeo e aí E aí